Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estou aqui no YouTube agora com o Papelaria News para trazer aí um bolete mensal, um resumão do Papelaria News no mês de setembro. Para quem não sabe, o Papelaria News é um quadro que eu tenho lá no Instagram, nos stories, que eu faço todo domingo às 7 horas, todas as notícias e novidades da papelaria. E agora eu resolvi trazer aqui para o YouTube esse resumão mensal, para aí caso você perdeu alguma semana, esqueceu o que aconteceu durante o mês, reuni tudo para trazer para vocês aqui agora. Então se você gosta de papelaria, já me segue lá no Instagram para não perder nada, porque lá você vê as notícias primeiro. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal para ajudar a gente, e ficar sempre por dentro também das novidades, DIY, lettering e muito mais. Então vamos começar. Sabiam que a Faber-Castell tem seus sketchbooks? Pois é, são três modelos, tem ele com pauta e sem pauta, gramatura 70, e eles vêm também com um lápis, tem três modelos, né? Um modelo vem com um lápis, dois B, e os outros dois vêm com uma fine liner. Além disso, a Faber-Castell também lançou nesse mês as canetas Brush Super Soft Tom Pastel. São seis cores para você usar além das outras 12 que já tinha anteriormente. Além disso, eles também lançaram os lápis, né, Super Soft, agora com caixinha de 12 unidades. Antes a gente tinha de 24 e de 50, agora eles lançaram com 12, e aí tem uma caixinha também com um adicional de mais dois lápis de escrever na mesma caixinha. Isso aí, né, diminui o custo para a gente que sempre quiser ter um lápis Super Soft e não consegue. Próxima notícia, então, é da Karandashi, que fez uma parceria com a Nespresso e fez uma caneta de edição especial feita das cápsulas recicladas da Nespresso. É uma caneta verdinha, super bonita, e gostei muito da ideia, porque aí, né, traz uma pegada sustentável à papelaria também. Próxima notícia é que agora a New Pen também tem o seu site. Se você não encontra os produtos na New Pen na sua cidade, agora você pode comprar diretamente do site deles. Eles lançaram também, esse mês, marca-texto de três cores diferentes. Azul, vermelho e um cinza. O cinza aí também está bem na moda, que a gente começou a ver marca-texto dessas cores. A Stellar também lançou o seu marca-texto na cor cinza, lançou o marca-texto na cor marrom, clarinho, e também um na cor preta. Esses E3 aí fazem parte da coleção vintage da Stellar, e tá bem legal. Já imaginei o marca-texto preto com uma caneta branca por cima, e nossa, já fiquei chocada. A Stellar lançou também, esse mês, a massa firmo com efeito couro. Ela lançou isso só na gringa, por enquanto. Eu vi no perfil da Stellar Australia. Depois que você coloca essa massa firmo no forno, ela fica flexível, e fica que nem um couro mesmo. Você pode costurar, se você quiser, pode fazer aquela impressão nela, sobre pressão, sabe? Tipo um carimba-pressão. Pode fazer embossing, enfim. Ela fica que nem um couro mesmo, e eu achei incrível a tecnologia, muito legal. Mais uma novidade da gringa é a Tombow, que lançou a Tombow VIP Box, que é uma caixa de assinatura mensal, que custa 25 dólares, né? Só vai ter na gringa. Ela custa 25 dólares e fala que os produtos valem aí em torno de 45 dólares. Então, é um ótimo negócio. E na caixa desse mês, a Tombow lançou a Fudenosuke nas cores neon. A gente já tinha 10 cores comuns, e agora a gente tem as cores também neon. E pra quem não conhece, a Tombow Fudenosuke é aquela brush da ponta bem fininha, ótima pra usar no bulletin. A CIS também anunciou esse mês, que agora eles têm giz pastel. E são kits com 12, 24 ou 36 cores, e segundo eles, eles são mais macios, porém mais resistentes e não quebram tão fácil. E quem gosta de caixinha de assinatura? Pois é, a Lepoc lançou a sua caixinha de assinatura, que chama Paper Club, e o tema desse mês é Tons Pastel. São duas modalidades, tanto a linha comum como a linha premium, com dois valores diferentes e quantidade de itens. Você pode escolher entre a assinatura mensal ou assinatura única, né? E aí é bem legal, já vi os spoilers de que tem na caixinha, fiquei muito curiosa pra ver as próximas edições. Então, confiram também a Lepoc. Agora os fãs da Craft podem constar os produtos da marca em três papelagens de São Paulo. Além disso, ela anunciou mais quatro novas capas de TN pra esse mês. A Cícero veio com tudo nesse mês e lançou a coleção Sweet, que ela já tinha anunciado lá no Escolar Office, e agora a coleção tá oficialmente no site, e vem aí com novos modelos de planner, caderno universitário e o caderno argolado, que é a nova aposta aí da Cícero, que é um planner tipo fichário, que você pode montar com vários tipos de miolo. Tá bem legal. Além disso, a Cícero também anunciou a parceria com a Heinz, com produtos como tote bags e cadernetas pontilhadas. E também agora a coleção Da Vez, que é com a artista Raquel Segal, que tem dois modelos agora de caderneta sem pauta. Agora a Cícero vai lançar vários produtos que eles anunciaram na Escolar Office, e na Papel Magia já tem algumas coleções novas, e algumas delas já estão em pré-venda lá na Papel Magia. E o que mais a gente teve de lançamento esse mês foram planners, foram um total de 18 planners, que eu fiquei sabendo, né? Pode ter muito mais. Mas eu contei 18, e eu vou colar pra falar o nome de todos eles. Alguns deles vocês têm cupom de desconto, eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição, pra vocês usarem o cupom de desconto, e não falar que eu não ajudei vocês depois, tá bom? Então usem o cupom de desconto. Então vamos lá. Teve planner da Big Nunes, Vipapier, Dona Dolce, Planos Pontilhados, temos cupom, Planner Shop, Lapome, que a gente também tem cupom, Estúdio Luzi, Unica Planner, Ela Ribeiro, Loja Gravitando, Criativo Papel, a gente também tem cupom, Loja Lui, Brilhos e Purpurinas, Loja Criare, Floripame, Pretelier, Flor de Mim, e Las Linhas. Muito planner, né? Tô com dó de vocês que precisam escolher planner. Mas, esse foi o resumão semanal do Papelaria News. Se você gosta sempre de conferir na hora, tem o resumão semanal lá no Instagram, então confere lá também. Eu não consegui falar tudo porque era muita notícia, mas foi aí os melhores momentos. Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!